Depois da região entrar em colapso na saúde, o prefeito de Chapecó determinou um lockdown parcial, justamente para tentar conter a acelerada onda de contágio do coronavírus. Nós fizemos atendendo aos médicos, aos atendentes, ao pessoal que trabalha em UTIs, pelo volume de serviços, nós fizemos isso também. O prazo deste decreto vigente encerra neste domingo. A partir daí, a cidade irá seguir o decreto publicado pelo governo do estado, que tem medidas menos restritivas e estabelece o funcionamento de boa parte do comércio, com exceção para casas noturnas. Além disso, a prefeitura determinou que o encerramento das atividades no comércio tem que acontecer até às 10 horas da noite. O decreto mantém a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas em qualquer horário. A venda destas bebidas também fica proibida a partir das 10 horas da noite, assim como a circulação das pessoas nas ruas, com exceção para quem está trabalhando ou precisa ir até a farmácia ou hospital. As aulas presenciais serão retomadas a partir da próxima segunda-feira de forma híbrida, 50% presencial e 50% virtual.